Mestre, falando de treino de dorsal, uma época ficou uma polêmica, né? Dos brasileiros não tem a dorsal. Acho que você até se posicionou um pouco, falou sobre isso. E hoje você viu aqui o... É, no treino dorsal, porque treina leve. É, a Barbie, né? Treinamento da Barbie. Treino da Barbie, pô. Pega peso. Que academia tem dumbbell de 100kg aqui? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Eu tenho foto aqui numa academia. Na temple gym, ela pesou até 120kg. Tem a monster gym, acho que eu não vou achar a imagem agora. A monster gym. Tem peso até 150kg. Não, mas como isso? Quem é um animal que puxa 150kg? É só um ninja. Não, você sabe... Não, sim. Sim. Sabe principalmente pra quê? Shrugs. Trapézio. É preciso de trapézio. Então, raramente você ultrapassa o peso aqui. De 36kg, cara. A maior parte das academias... De rede é 36kg. Sim. Você conta nos dedos, academias, que tem dumbbell até 100kg. Entendeu? Então, é necessário você disponibilizar a sobrecarga. E desafiar a pessoa, ela se desafiar, a enfrentar cargas mais elevadas. Senão, não vai crescer nunca. Com técnica, lógico. Não é só colocar peso e realizar um movimento sem técnica. Eu acho que até é um dos fatores, né? Do pessoal que não desenvolve tanto as dorsais é porque eu acho que não acerta muito a mão, né? Porque o cara acho que treina muito leve, buscando sempre a técnica, aquela contração ali. Que eu acho que é até inexistente, algo na cabeça do cara. Ou o cara que também já vai pro outro lado. O cara pega a carga pra cacete e aí ele exercita mais o braço do que a dorsal em si. Sim, não sabe focalizar no dorsal em si. Um dos grandes problemas e outra polêmica no Brasil é a remada sentada na polia baixa. A pessoa fazendo o exercício com o tronco estável, achando que tá fazendo uma grande coisa. Eu fiz até algumas postagens a esse respeito. Você deve, no roll, você deve fazer a movimentação. E eu até faço uma experiência. Peço pra pessoa fazer esse movimento com o tronco completamente estável. Ela consegue trabalhar com uma carga X. E fazendo a movimentação, ela consegue a carga X mais Y. No mínimo 30% a mais. Qual que é a conta? Quando ela não faz essa movimentação do tronco e se obriga, entre aspas, a treinar mais leve, ela perde a fase negativa ou excêntrica do movimento. Com uma sobrecarga muito maior. Perdendo a oportunidade para os estímulos para o crescimento. Esse é o grande problema. Eu acho que é só parar pra pensar. O nome do negócio é remada. Como que você vê um cara que rema realmente? O rema, né? O cara rema. O cara faz todo aquele movimento. Para o movimento sólido, para o movimento sem movimento ao tronco, Existem máquinas onde você apoia o seu tórax e aí sim você faz um movimento completamente concentrado, o que também tem a sua função. Mas, se eu fosse escolher um único exercício padorsal para fazer, para o resto da vida, ou fosse indicar para um atleta, seria remada com a movimentação do tórax sentado na polia baixa. Sem dúvida nenhuma. Boa noite a todos. Admiro muito o trabalho de cada um. Professor Valdemar, poderia fazer algum comentário sobre a diferença entre o Heavy Dust do Dorian Yates e o do Menzer? Abraço. Professor, só fala um pouquinho mais aqui. Oi? Só puxo o microfone. Ah, tá. Primeiro lugar. O High Intensity Training, que é o HIIT, porque ninguém sabe exatamente o que é, porque também não conhece o conceito de intensidade, foi uma criação de Arthur Jones. Mas não exatamente dele. Ele contratou dois especialistas. O que ele queria, ele era um milionário excêntrico. Desculpa, que gostava do bodybuilding, né? E o do powerlifting. Ele constituiu uma fábrica de máquinas, a Nautilus. São equipamentos que não terminam nunca. Você morre, seus filhos, seus netos morrem. E a máquina continua lá, porque eu as conheço desde as primeiras, que foram constituídas, com corrente e com polias excêntricas. As pessoas não sabem o que é uma polia excêntrica e para que elas servem, ou como elas são feitas. É um dos assuntos que eu elaboro ali, que eu abordo no curso mecânica da musculação. A diferença entre polias concêntricas e excêntricas. Então, eles eram dotados de polias excêntricas, muito bem desenhadas pelos engenheiros. Então, ele contratou duas pessoas. Edith Darden e Mark Britsch. Eles são os dois caras que realmente fizeram o HIT, que é o High Intensity Training, com o objetivo de propiciar uma religião em volta daquela metodologia para vender máquinas. Então, vieram pessoas se aplicando e treinando de acordo com aquela metodologia que envolvia, basicamente, a realização de uma série de cada exercício. Basicamente, nunca chegando a falha total da musculatura. Veio o Mike Manser e criou o seu Heavy Dutty. Ele adicionou alguns conceitos, treinamentos breves, treinamentos rápidos, adicionando alguns trabalhos ajudados. Então, não existe grande diferença nem entre o HIT e entre o Heavy Dutty. O que também não existe são atletas que tenham treinado aos mods do HIT de Arthur Jones ou do Heavy Dutty de Mike Manser, a não ser ele mesmo. Que atleta que você conhece que foi um grande campeão que treinou sobre o HIT ou sobre o Heavy Dutty? Nenhum. A não ser o próprio Arthur Jones. Algumas pessoas dizem que o Dory Eates treinava de acordo com o Heavy Dutty, porque ele esteve com o Mike Manser. Não, eles não treinavam de acordo com o Heavy Dutty. É só você ver. O vídeo de treino dele, o Blood and Guts, é o treino de verdade. Sem retakes. Aquilo era o treino real. Eu estava lá e eu vi. Então, aquele é o treino verdadeiro. Ele não treina. Ele assumiu algumas condições, algumas teorias do Heavy Dutty, mas nunca treinou da forma pura como o Heavy Dutty, de forma longitudinal, a não ser sob a tutoria do próprio Mike Manser. Mas ele adotou a mesma teoria dele, que parecia mais similar à teoria de Delorme e Watkins, da década de 1940, que proclamizava três séries, do primeiro ao último exercício. Sabe aquela tal das três séries de 10? A primeira série com 50% da carga, a segunda com 75% e a terceira com 100%. O que o Dorentes fazia? Uma série tipo aquecimento, uma outra série com uma carga razoável e uma terceira para arregaçar. Ele nunca fez uma série. Pode ser que ele tenha feito uma série lá do último exercício, mas nunca treinou de acordo com o Heavy Dutty. Boa. Perfeito. Que explicação. Isso ele fala na própria biografia dele. Mas ele tem muita consideração ao Mike Manser, né? O Dorentes. O Dorentes.